Meu nome é Nivaldo Tedesco e eu trabalho com a parte mental do esporte de alto rendimento há mais de 20 anos. E hoje eu vou passar umas dicas para vocês sobre treinamento mental. A primeira coisa e importante é que cada um tem a sua forma de fazer o treinamento mental, mas ele tem umas bases muito importantes. O primeiro passo é que normalmente o esportista ele tem dois sistemas mais desenvolvidos, que é o visual e o sinestético, que é a sensação. Alguns têm o auditivo também mais ou menos desenvolvido. Então, no treinamento mental é importante você trabalhar com os teus sentidos, com o que você tem mais desenvolvido e à medida que você vai treinando, você vai equilibrando eles, vai desenvolvendo. Outra coisa importante nesse caminho, na tua visualização, é o teu estado mental. Você precisa estar num estado relaxado para a tua mente subconsciente absorver melhor o treinamento que você vai fazer. Ele funciona muito melhor se você estiver num estado de relaxamento. Depois eu vou passar para vocês um esqueminha de relaxamento que vocês podem utilizar antes de fazer o exercício de imaginação. Vou fazer a diferença entre visualização e imaginação. Visualização me traz para a mensagem de visual. E imaginação é você imaginar conforme os teus sentidos. Então, se você vai treinar um drill de direita, você vai imaginar da melhor forma possível todo o teu movimento, todo o encaixe, batida da mola e aonde você quer colocar a bola. Aqui a distância da rede, aqui a altura da rede, com o maior detalhe possível. Mas o importante é você ter a intenção clara do que você vai fazer e te imaginar fazendo, buscando nesse estado de relaxamento, imaginar fazendo e buscando entrar no maior número de sentidos possíveis. Se você conseguir ter a imagem, ter a sensação e a certeza, porque quando você bate na bola, você sabe se aquela bola foi exatamente onde você queria quando você está jogando. Imagina você fazendo o treinamento de imaginação, usando essa sensação também, colocando ela onde você quer, usando a imagem, a sensação e talvez o som, se você conseguir. Mas não tem um certo e errado. Então, algumas pessoas, elas simplesmente vão imaginar e elas vão imaginar e elas vão só ter uma percepção interna de que elas estão fazendo isso da forma correta. Não avalia certo e errado. Simplesmente vai fazendo. Na medida que você vai fazendo, vai ficando cada vez melhor. Então, isso também é treinamento. A base, as duas coisas, as coisas mais importantes são utilizar imaginação e também o estado emocional. O estado emocional, nós vamos fazer um exercíciozinho daqui a pouco no final, para você se preparar para fazer os exercícios, para que eles sejam mais eficazes e que dêem mais resultado no futuro de vocês. Agora, eu vou passar para vocês um exercício de relaxamento, para você chegar em um estado ideal, para fazer o exercício de imaginação. O importante é que você se sente em um lugar confortável, sentado e não deitado. E aí, sente em um lugar confortável. E agora, no primeiro momento, respira fundo, enche bem o pulmão de ar e segura. Segura, segura, segura. Agora, solta o ar e fecha os olhos e relaxa. E à medida que você respira, você pode ir relaxando cada vez mais e mais. Com cada respiração, você pode se permitir, se soltando cada vez mais e mais. Agora, imagina você começando a desligar todos os músculos que movimentam as suas pálpebras. Desligando e relaxando os músculos que movimentam as suas pálpebras de tal forma que eles se tornem completamente inoperantes. Relaxando eles completamente. Agora, imagina que esse relaxamento que você conseguiu nas suas pálpebras vai se espalhando como uma onda pelo teu couro cabeludo, pela tua cabeça. E vai se espalhando como uma onda de relaxamento por todo o teu corpo. Até a ponta dos dedos das tuas mãos. E até a ponta dos dedos dos teus pés. E com cada respiração, você pode ir relaxando cada vez mais e mais. E daqui a pouco, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E cada vez que você fechar os olhos, você pode se permitir aprofundar ainda mais o teu relaxamento. Cada vez que você fechar os olhos, se permita ir mais fundo no teu relaxamento. Abre os olhos. Abre os olhos. Abre os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Se permitindo ir mais e mais fundo no teu relaxamento. Isso. Abre os olhos. Fecha 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 os olhos. 4, 3, cada vez mais e mais, 2, soltando o teu corpo e relaxando o teu corpo cada vez mais e mais, 1, isso. E se você seguiu as instruções, já está num bom estado de relaxamento. Agora, você pode começar a fazer o teu exercício de visualização. Imagina agora fazendo todo o processo, imaginando toda a sequência que foi pedida, seja golpe de direita, golpe de esquerda, seja saque. E lembre-se de imaginar e se permite aceitar o que vai acontecendo tranquilamente. E agora você tem o teu tempo para fazer o exercício de treinamento mental e imaginação. E quando você tiver terminado, simplesmente você pode respirar, contar até 5 e ir voltando tranquilamente. Quando você tiver terminado de fazer o teu exercício de treinamento mental.